Seja bem-vindo a Caoa, aqui em Santos, na Conselheiro Neves, aqui na Caoa, Hyundai, você vai encontrar versão exclusiva, isso aqui é uma novidade, tá gente? Ó, versão Copa do Mundo, mostra aqui ó, versão Copa do Mundo 2022, vou abrir pra mostrar o interior do veículo, que tá sensacional, esse aqui é o HB20 hatch, tá? Pra você ter uma ideia nesta versão especial, agora vem aqui ó, mostra o sedã, também versão especial, tá aqui no showroom, traga a família, venha conhecer, você vai se apaixonar e fazer um ótimo negócio, é novidade e tá aqui na Caoa, em Santos, pra você. Agora um detalhe importante, todo showroom tem condições incríveis, imperdíveis, eu vou começar dando exemplo, no Creta Action, com super valorização de até 4.500, bônus, no usado, e não paramos por aí, tem exemplo no Creta Platinum, com super valorização de 3.000 reais, no ser usado, não errei não, o Creta Platinum com super valorização de 3.000 reais, no ser usado, ah, HB20, dispensa comentários, né? O HB20 com até 1.000 reais de bônus, com o ser usado na troca, o que é bacana, super condições de financiamento, nos HB20, é isso mesmo, exceto o Platinum e o Plus, isso para clientes da marca. Outro detalhe que eu achei espetacular, que eles estão arrebentando, é taxa 0,60% de entrada, ou taxa de 0,99% com 50% de entrada, saldo em 48 vezes. É claro, eu estou dando alguns exemplos, mas eu quero que você venha realmente com a sua família, bate o papo com os profissionais aqui da Caoa, tenho certeza que você vai fazendo test-drive, vai ser apaixonado, porque toda a linha com excelentes condições. Estamos em Santos, na Conselheiro Neve é 650, o telefone é 4042-1500. Caoa, Hyundai HMB, em Santos, só fica. JCA Automóveis, a que compra, vende, troca, financia o lugar certo para você sair de carro novo, tá? Olha só, tem ofertas, tem HR para você trabalhar e tem oferta nesse HB20 S1.6, por quanto, Cícero? 73.500, é novo demais. Vem correndo para cá, tem track, tem outro HB20. Vamos entrar? O estoque está cheio. Gente, está procurando Jeep Renegade? Tem duas unidades aqui, uma diesel e um flex, tudo isso aqui, JCA Automóveis. Olha só, é só você escolher o carro que você tanto procura, melhor avaliação, eles garantem, inclusive, pode comprar o seu carro no cartão de crédito. Anota o endereço, Carvalho de Mendoza, 321-3232-6290. JCA Automóveis, tradição e confiança desde 1988. Seja bem-vindo aqui em Santos, na Caoa Sherry. Já estão antecipando o Black Friday. É isso aí, condições imperdíveis para você adquirir o seu SUV, zero quilômetro de 2023, a pronta entrega. O showroom está incrível, hein? Está incrível. As melhores condições, Black Friday já disponível aqui para você, com as melhores condições de compra para você adquirir. Então, vamos lá. Bônus de até 15 mil reais para você adquirir o seu SUV, é isso mesmo. 15 mil reais de bônus para adquirir o seu SUV. Sensacional. Sensacional, isso aí. O que mais? Se você precisar financiar, nós temos condições de taxa zero e saldo em 24 meses. Vem consultar. Isso aí, vem consultar as condições. E eu sei que a pessoa dando o carro dela como forma de pagar, mas você está pagando muito menos o carro do cliente. Com certeza. A melhor avaliação do seu SUV, sedã, o carro que você tiver popular, nós temos a melhor avaliação do seu usado aqui na troca com a gente. Corre, porque eles já estão antecipando a Black Friday para você fazer um ótimo negócio. Aproveita. Natal e Ano Novo de carro zero quilômetro 2023. Vila Matias em Santos, Júlio de Mesquita 53, 3295-8950. É Caoa, Sherry. Isso aí, Santos, vem. Caoa, Hyundai HMB em Praia Grande. Márcio, eu estou literalmente apaixonado por esta versão. É uma versão especial, edição limitada da Copa do Mundo. Top de linha da V. Lindo demais. Eu quero fazer um convite a você que está assistindo agora o TVT Motor, a V na Caoa em Praia Grande, aqui na HMB. Você vai conhecer esta versão. Você mostrou agora para o hatch, né? Essa versão hatch. que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Além desta novidade, olha esse carro aqui. É o Creta N-Line. Esse é o super esportivo Creta. Maravilhoso. É um carro, além de esportivo, um carro confortável, espaçoso para a família. Espaçoso, motor 1.0 turbo, com 120 cavalos, câmbio de 6 velocidades. Nossa Senhora. Ó, tem HB20 aqui. Enfim, as versões que você quiser, inclusive os carros, você tem aqui para fazer o test drive. Tem o test drive, carros à pronta entrega. Pronta entrega, é importante destacar. E como eu falei já no início deste vídeo, tem a versão ali, sedã, que é a série limitada da Copa do Mundo. Esse aí é o top de linha, Copa do Mundo, motor 1.0 turbo. Bom, o carro, o design dele é fantástico, o interior também está lindo demais. Olha só, o Creta também está bom. Que Creta é esse aqui? Esse é o New Creta, com bônus de até 10 mil reais. Bônus de até 10 mil reais? Até 10 mil reais. O New Creta, então venha conferir. Falando em Creta, tem uma outra versão, né? Esse é o consagrado Creta Action, motor 1.6, carro altíssima qualidade. Ou seja, nós estamos passeando pelo showroom e mostrando para você essas possibilidades, né? Você pode adquirir aí para você, para a sua família, para o seu dia a dia. E o importante, você vai estar comprando um carro de altíssima tecnologia, né? O design fantástico. Design arrojado. Design arrojado. E digo mais, hein? Não vai perder a oportunidade de comprar a edição especial Copa do Mundo, certo? Essa edição vai fazer história. Já está fazendo sucesso. Qual o endereço aqui? Avenida Presidente Kennedy, 2960, na aviação. Telefone 3348-442-42. Vem para cá, na Caoa. Vem para cá. Está começando mais um programa Vila dos Carros. O que a gente vai ter aqui no mês da Copa, Pinote? Vila dos Carros na Copa. Olha! Ou seja, você traga a tua turma para assistir os Jogos do Brasil, ou outros Jogos aqui na Vila dos Carros. Mas todo jogo do Brasil tem o Gordomino, Ronaldo Gordomino, animando a festa aqui. E é Double Chop, Double Capirinha. E a cada gol do Brasil, uma rodada de Chop de graça. Aqui no Vila Chop são dois televisores enormes, mas na Vila dos Carros são 12 televisores enormes, decoração ambiente, para você curtir a Copa do Mundo aqui com a gente. Estou te esperando. Condições incríveis aqui na Vila dos Carros. O primeiro pagamento do seu carro sobra o carnaval e tem Star Motors. Com condições incríveis, traz a turma e vem assistir a Copa aqui. Vamos para as ofertas, Felipe? Vamos lá. Cheio de ofertas hoje, hein? Star Motors. T-Cross 2021, top de linha, com teto solar, motor 1.4, estaciona sozinho. Corre para cá que eu vou te mostrar esse carro na íntegra. Já tem apenas 26 mil km rodada. Essa é uma Toro 2020 Volcano, top de linha também. Vou financiar ela e outros carros para você sem entrada. Olha! Essa Renegade é zero quilômetro, impecável carro a pronta entrega e eu tenho usadas também, se você quiser, viu? Aproveite! Evoque 2013, blindada, único dono, 60 mil quilômetros. Corre para cá conhecer esse carro. Vamos falar desse Palio? Esse Palio é uma atrativa de 2016, você vai me pagar uma pequena entrada e parcelas de 699. É Star Motors, aqui na Vila dos Carros. Corra para a Star. Eu amo o PC! Vamos de 013 veículos agora, né, Guilherme? Isso mesmo. E tem promoção de monte, Ford K 2018, completo 1.0 trail por 52,900. E também tem o Sandero 2019 Autentic 1.0 por 51,900. É 013 veículos na Vila dos Carros. Corra para cá! Eu amo o PC! Vila dos Carros na Copa para você! A cada jogo do Brasil tem Double Shop, Double Caipirinha, a presença do Ronaldo Gordomino e tem mais! A cada gol do Brasil, uma rodada de shopping na faixa! É isso aí, Sandrinha! E a .com sempre presente com as suas ofertas imperdíveis! Agora! Golfe 1.4 TSI Comfort Line, automático 2015, entrada 1.299 na parcela. Elantra 1.8 GLS automático 2013, entrada 1.199 na parcelinha. Cuid Zen completo 2019, entrada, acreditem, 899 na parcela. Fox 1.6 Connect completo 2019, entrada 999 na parcela. Peugeot 2008, Alure automático 2019, entrada 1.299. HB20 Sedan, automático 2019, entrada 1.199 na parcelinha. Ponto com automóveis, é carro bom? E ponto, venham! Eu amo o PC! Vamos de Premium Motors agora, né, Rodrigo? É isso mesmo, gente, feirão goleado de oferta aqui na loja, hein? I30 2010, automático com teto. Vou fazer um plano sensacional nesse feirão, hein? Entrada mais 899 mensais. Aproveite! Trago também esse Versa 2016 completo. Entrada mais 799 mensais, gente. E não perca, tá tendo um cashback de mil reais. Olha, vai ser prêmio você também. Eu amo o PC! Vila dos Carros na Copa tem fórmula, multimarcas e as condições da sata financeira continuam a primeira parcela só para o carnaval e os seis primeiros pagamentos de 99 reais. Vamos para as ofertas aí, Elon? Vambora! Vamos lá! Reneguei de longitude 2021, entrada mais parcela de 1.899. E olha só, Tracker 1.4 Turbo Flex Automática 2019, Midnight, entrada mais parcela de 1.799. Fiat Pulse 1.0 Turbo Impetus, zero quilômetro com super oferta. Vem para cá! E olha só, Renegade também zero quilômetro, Turbo Flex. Vem para cá porque o preço é imbatível. Eu não perco nada, hein? Vem para cá! E olha só, Jetta 1.4 TSI automático 2018, entrada mais parcela de 1.699. Vem para cá porque aqui tem negócio. Você manda! Vem para cá, Multimarcas! Vem para cá, faz um golaço! Estou te esperando! Eu amo PC! MiMov Motors agora, Igor! É isso aí, pessoal! Mais três novidades essa semana para vocês. Nissan Versa Advance Automático 2021 de 108,900 por 104,900. Volvo XC40 Momento 2018 de 179,900 por 176,900. Audi Q3 Attract 1.4 Turbo 2016 de 125,900 por 121,900. MiMov Motors! É isso aí, pessoal! O que te move é o que me move! Falcão Automóveis! Vamos para as ofertas, Betinho? Vamos lá, Sandrinha! Olha esse Creta, a Precision 2.0 2020. Carro na garantia de fábrica com apenas 28 mil quilômetros. Olha o Cronos Precision 2019 automático. Apenas 30 mil quilômetros, esse carro. E tem um Toyota Etios 2017 XS 1.5 automático. Incríveis! 15 mil quilômetros apenas. E traz toda a sua turma para assistir aos Jogos da Copa aqui na Vila dos Carros. Double Shop, Double Caipirinha. E a palcão continua. E X35 2014 Flex Automático. Essa de 79,900 por 77,900. Renegade 4x4 Turbo Diesel 2.0 2019. Entrada mais parcelas de 1,2,9,9. Olha o Cruze 1.8 automático modelo NT. Entrada mais parcelas de 7,9,9. É Falcão Automóveis! Vem! Garby Motors, para você agora, né, Robson? É isso aí, a gente trouxe três novidades excelentes para você. Fox Run 2017, entrada e parcelas a partir de 1,050. Renegade 2021, cobrimos qualquer avaliação na troca. Chevrolet Cruze 2013, automático, entrada mais parcelas de 900 reais. É Garby Motors? Vem para a Garby Motors. Porra! Aqui na Vila dos Carros, você traz toda a sua turma e assiste aos Jogos da Copa. Tem Double Shop, Double Caipirinha e a cada gol do Brasil, uma rodada de Shop na faixa. Aproveite! Inclusive, aproveite as grandes ofertas da JR Veículos. Carros com procedência, mais de 60 veículos em estoque. Olha as ofertas. Fox Connect 2019, apenas 45 mil quilômetros. Esse Jack T40 2019, impecável. Olha o Amnove, completo 2015. Dancer Dynamic 1.6 2014, apenas 56 mil quilômetros. E tem Fox iFriend 2013, com baixíssima quilometragem. JR Veículos, aqui na Vila dos Carros. Corra pra cá! Eu amo PC! Kleber Multimarcas, com grandes ofertas. Olha esse Corsa Max 2012, completo de R$ 29,990, por R$ 27,990. Fox Trend, olha que lindo, 2013, único dono. Entrada, 48 de R$ 899. Oferta imperdível, outro Corsa Max 1.4 2011, de R$ 25.990, por R$ 23.990. É Kleber Multimarcas. Eu amo PC! Aqui na Vila dos Carros, você assiste aos Jogos do Brasil e ainda aproveita as ofertas da Pompom Automóveis. Não é isso mesmo, Anderson? Sandrinha, e vai ter goleada de ofertas aqui na Pompom Automóveis, hein? Olha! Facilidades imperdíveis, ó. A entrada parcela até 24 vezes, entrada balão. A sua primeira parcela pode ser pra 60 dias, fora do ferão, hein? Olha, gente, então vem correndo pra cá. Vamos mostrar os carros? Cada carro, hein, Anderson? Sandrinha, você tá pegando hatch, tá pegando sedã, SUV. Temos uma variedade imensa de carros, tudo na pronta entrega. E aquele carinho aí, revisados daquele jeito que você conhece. Revisados, periciados e gente, nos Jogos do Brasil, você ainda ganha Double Shop, Double Caipirinha e a presença do Ronaldo Gordomino aqui na Vila dos Carros e a Pompom Automóveis. Vem pra cá, vem! Eu amo PC! Doi Motors aqui na Vila dos Carros, Santana! Vem, Sandra, pra essa semana, Range Rover Evoque Dinamic Blindada SE 2016, de R$ 179,9 por R$ 169,900, com apenas 60 mil quilômetros rodados. É aqui na Doin Roto! Tem pra Doin, tem Doin, tem novidade. Jogos da Copa é aqui na Vila dos Carros. Tem choppinho, tem futebol, são 12 televisores aqui esperando você e sua turma pra assistir os jogos aqui. Além, claro, das ofertas da Autosport Multimarca. Isso, temos Creta 2022 com baixo KM. Esse tá por R$ 104,900. Vendo esse vídeo, tem transferência e tem cheio. Aproveite! Também tem Jeep Renegade Longitude 2021. Essa tá por R$ 98,900. Também tem transferência e tem cheio. Autosport Multimarcas aqui na Vila dos Carros. Isso, vem pra Autosport, carro bom é nosso parte. Vila dos Carros, no 238 do Canal 3 em Santos. Porque verdades e caminhos você constrói. Por isso, eu amo PC! A Prestes Multimarcas e Corretora tá em clima de Copa do Mundo. Clima de Copa do Mundo. E muitas ofertas pra você fechar um ótimo negócio. Esse Ford Ka que ele já vai mostrar, um branco, é o Ford Ka Mais esse? É o Ford Ka Mais Sedan 2019. Era quanto, hein? Era R$ 55,700. Agora? Essa semana R$ 53,700. Pessoal, baixaram pra você aproveitar e levar pra sua casa. É isso aí. Esse que ele vai mostrar agora, o X35 2015, é verdade que ele tá com 66 micrômetros apenas? Exatamente, apenas 66 micrômetros, o carro tá muito novo. E eu quero o preço dele também. R$ 83,700. R$ 83,700. Vem cá, mostra o Corolla. Então, o GLI, esse é 2018, custava R$ 97,700. Baixa o preço pra nós, vai. Ah, baixa. R$ 95,700. Apenas, por isso que eles estão aí batendo o balão. Ó, tem a HR-V EX 2016, esse carro também tá lindo e o preço é melhor ainda. Tá lindo, apenas R$ 92,700. Viu só? Agora, vamos mostrar o Renegade, é um Longitude. Esse é um Turbo Diesel? Exatamente, esse é o Turbo Diesel mais completo da categoria. É 4x4? 4x4. 2018? Exato. Mas se tiver curioso, é vem pra cá que você fala o preço. Vem pra cá que a gente negocia. É verdade. Agora, olha só, outro carro que também é Diesel Compass. Essa branca tá linda, é 2017. Custava quanto antes? R$ 145,700. Agora? Vamos fazer por R$ 142,700. É pra arrebentar mesmo, tá? Ela tem Kicks e ele vai chegar na Kicks S Manual 2020. Coloca o preço lá embaixo pra gente, vai. É isso aí, ela tá muito nova. Vai sair por apenas R$ 91,700. Gente, agora mostra uma surpresa no final desse filme. Camisa oficial da Seleção Brasileira. Olha isso. Olha só, fechando qualquer negócio aqui, você vai ganhar transferência em tanque cheio. E de brinde, uma blusa da Seleção Oficial. Vou reforçar. Comprou qualquer carro. Tamisa oficial, tanque cheio de transferência na Préxima Ultimada. Vem pra Préxima Ultimada. Dois endereços pra você, senador, e também no canal 1, é isso? Exatamente. Vem pra cá. Chevrolet Absoluta em pré-grande. Maia, a tua equipe não perde negócio. Com certeza. Vem pra cá, que a melhor condição vai ser aqui. E ele tá mostrando aqui um Onix LTZ. Esse é 2017. Eu sei que tem uma condição especial. Você baixou o preço essa semana pra quanto? 58,990. Agora ele vai mostrar um Cruze. Me fala desse Cruze que ele tá mostrando agora. Esse é um Sport 6 LTZ 2, top de linha. Tá lindo o carro. Impecado. É 2018 ele. 2018. E o preço aqui, hein? 102,990. Apenas. Vamos passear pelo showroom. Transferência grátis. Não esquece, hein? É transferência grátis? Opa. Olha que condição especial pra você. Agora, eu quero mostrar uma parte da equipe. Uma equipe que não perde negócio. Equipe campeã. E zero quilômetro, você vai encontrar aqui. Por exemplo, a Tracker. Me fala dela. Tracker, zero quilômetro. A partir de quanto? A partir de 118,990 com taxa zero, hein? Consulte condições. Nós estamos aqui em pré-grande na Kennedy, né? Presidente Kennedy, 1380. O telefone aqui é o 3476000. E essa equipe esperando por você a Chevrolet absoluta. Vem pra cá. Outlet Motors, na Copa, com você. Sandrinha, a bola do jogo agora tá comigo. E aqui na Outlet Motors, você tem o melhor jogo da compra do carro. Agora, com esse maravilhoso evento que você e sua família curta com muita alegria, e venha participar. Porque aqui nós torcemos pro nosso cliente fazer o melhor negócio. Esse é o nosso lema aqui na Baixada. E aqui na Outlet Motors, é garantir qualidade abaixo da tabela FIP. Olha! Sandrinha, eu queria que você, amigos e clientes, parasse e aprendesse como pesquisa um veículo na internet. Olha lá! Aqui você aprenda, entenda o que a Outlet Motors vem fazendo de especial pra você, cliente nosso que está em casa. Entre na Lab Motors, coloque lá São Paulo. Coloque o ano do veículo e o modelo que você procura. E pesquise o menor preço. E ali sim você vai ter a referência do veículo que você tá comprando. Sandrinha, eu vou apresentar algumas ofertas. Aqui na Outlet Motors, nossos veículos são periciados. Não tem leilão. E você sabia que o carro de leilão, que tem passagem por leilão, ele é super abaixo da tabela e desvalorizado? Aqui na Outlet Motors, você não encontra isso. Você só tem ofertas maravilhosas e abaixo da tabela FIP, como o nosso estoque vai te apresentar agora. Sandrinha, essa é uma Renegade 2021, R$ 5.300,00 abaixo da tabela FIP. Esse é um Honda City, R$ 2.500,00 abaixo da tabela FIP, ele é automático. Sandrinha, Creta 2022, R$ 6.600,00 abaixo da tabela FIP. Que mais? Chiguan, sete lugares, top de linha, uma Comfort Line. Sandrinha, R$ 12.000,00 abaixo da tabela FIP, sem leilão, sem restrição. Essa é uma GLA maravilhosa. Carro, R$ 8.000,00 abaixo da tabela FIP, Sandrinha. E aqui na Outlet Motors, a bola do jogo tá comigo, Sandrinha. Então anota o endereço. Porque eu tenho o melhor negócio. Claro, anota o endereço, Avenida Ayrton Senna da Silva, 706, na entrada de Praia Grande, R$ 4.990,99, Outlet Motors. O seu melhor jogo está aqui, torcemos pra você, Outlet Motors. Bem-vindos ao showroom da Fiat Milazzo. Que tal sair com o Fiat zero quilômetro? É isso mesmo, aqui o melhor lugar do Brasil para adquirir o seu Fiat zero quilômetro. Vem conhecer esta maravilha, o SUV Coupé da Fiat Fastback. Todas as versões aqui na Fiat Minasio você vai conhecer e vai andar no carro. E aqui também tem versões à pronta entrega. Carro maravilhoso, o melhor carro do Brasil. Vem ver de perto e tem Pulse também, né? É isso mesmo. Pulse Drive 1.3 mecânico a partir de R$ 94.990,00. Porque é imperdível! Vem correndo pra cá pegar esse Mobi também. É isso mesmo, Mobi Like completo 2023, mensais a partir de R$ 799,00. Aqui é imperdível! E condições incríveis, né, Marcelo? As melhores do Brasil. Entrada parcelada no cartão de crédito. E tem mais. Você que tem CNPJ, condição especial. E você que é PCD, também condição especial. E olha só, gente, do outro lado tem semi-novos. Vamos pra lá, Marcelo? Vamos lá, agora. E é claro que aqui na Fiat Milaso tem semi-novos, revisados, periciados e com aquela garantia e preço bom, né, Marcelo? É isso mesmo. Mais de 200 veículos multimarcas é aqui na Fiat Milaso. Quer exemplo? Mobi Like 2018, entrada mais parcelas de R$ 699,00. Olha que carro maravilhoso, um HV20 2019, entrada mais parcelas de R$ 879,00. Quer um carro diferente? Aircross 2015, entrada mais parcelas de R$ 959,00. E agora, esse sim, entrou nos 2020, entrada mais parcelas de R$ 959,00. Porque aqui é tudo imperdível! Inperdível! Novo o endereço, conselheiro Rodrigues Alves 27935194000. Fiat Milaso, tá esperando o quê? Vem pra cá, imperdível! Anuncie no TVT Motor e alavanque as suas vendas. Ligue 3563-2225 ou contate a sua agência de publicidade. TVT Motor, só aqui na TVTAT Bande Litoral. É isso aí, né? Legenda Adriana Zanotto